Salve, salve, galera! Aqui é o House e bem-vindo a mais um episódio da nossa série StonksCraft! Se você é um garotinho que gosta de farmar Netherstar, deixa seu like e se inscreve no canal, que a gente tá com a meta de chegar a 500 mil subs até o final do ano. Então já deixa o seu gostei, se inscreve aí no canal e bora jogar! Oi, galera! Hoje a gente vai começar aqui o videozinho fazendo uma farmzinha de Netherstar, certo? Não, não consigo, né? Fui descoberto! Galera, eu tô usando a skin hoje feita por uma querida amiga, Alouette, certa? A mesma moça que fez os emotes do canal, o canal da Twitch, se você não sabe. Dá uma passada lá na Twitch que a gente faz live todo dia, mano. Certo? E agora minha voz é assim, morô? Mas comigo não, hein? E a gente tá com essa skinzinha que ela fez da versão do House, certo? Que se chama Houseette. Prazer, meu nome é Houseette e eu não sou casada. Beleza? Mas vamos pro vídeo, galera! A minha pequena homenagem a todas as meninas do canal, todas as moças que assistem o canal, tá? Vamos lá, galera! Alguns pedaços desse vídeo vai tá com outra roupa, porque ele foi gravado em pedaços em vários dias diferentes. Ó, no último episódio a gente tava tentando farmar o troféu aqui nessa desgrita aqui, mas não vai dar não, galera. Não vai dar. Essa Mob Crusher aqui, ela não pega o troféu. Alguma configuração, alguma coisa que faz com que ela não pegue. Ou a configuração que foi alterada ou não tem, né? Então o que a gente vai fazer? Deixa no gelo aí. A gente vai fazer uma espada que tenha uns encantamentos bolados pra conseguir os troféus, certo? Então deixa essa missão do Apu no gelo, deixa ela guardadinha aí, que depois a gente retoma ela. O que a gente vai fazer hoje, galera? Farm de Nether Star. Isso mesmo, garotinho. Bora lá! A gente vai precisar de um Mob Crush desse aqui, certo? Eu vou tirar esse cara daqui. Esse cara daqui, eu vou tirar os dois. Eu não quero perder. E parou também, né? Porque não vai enrolar. Aqui o Mob Duplicador precisa de essência. A gente não tem essência, mas a gente não vai mais usar esse cara aqui, não. A gente vai usar o Crusher, mano. A primeira coisa que a gente tem que fazer é Dark Steel, galera. Vocês viram que a gente não tem nenhum, certo? A gente precisa de muito, muito Dark Steel, cara. Olha aí, galera. Olha o Jubilu. Sai daí, Jubilu. Sai daí, meu querido. Vou pegar no colo. Sai daí. E você também, perninha. Sai daí. Vocês estão querendo ver alguma coisa que tá ali? Vocês viram que tinha um negócio ali? Não sei que eles estão encantados ali. Sai daqui, Jubilu. E aí a gente vai colocar tudo nessa máquina aqui, galera. Eu acho que já dá pra fazer um pack de Steel. Vamos lá, galera. Vamos lá no Nether. Vamos tentar pegar um esqueleto preto. E mudar o spawner do zumbi que a gente tem. A gente tem um spawner de zumbi e a gente vai mudar pra esqueleto preto nele. Agora a gente tem que achar a fortaleza, galera. Onde é que tá a fortaleza? Ok, achei. Achei um esqueleto preto. Olha que maravilha. Achei um esqueleto preto aqui já. Nem precisei ir na fortaleza. Ha, ha, ha. Que maravilha. Procurando ela aqui. Olha lá, tem outros ali, ó. Nossa, que beleza. Que beleza. Vamos embora daqui, galera. Vamos embora daqui. Já peguei os dois esqueletos pretos que eu precisava. Vamos embora daqui porque esse lugar aqui é Lazarenta. Todo lugarzinho Lazarenta é um Nether, galera. Ainda mais com essas criaturas soturnas aí. Bom, voltamos pra casa. Temos aqui duas amostras de esqueleto preto, que é o que a gente quer. Vamos pegar aqui esse charge. Pegar aqui e voa. Já tá no charge já. Já tá no charge já. Isso. Pronto. Ha, ha. Belezura. Pegamos. Agora tudo que a gente tem que fazer é descer aqui e botar ele ali do lado, ali, ó. Aê. Pronto. Ha, ha, ha. Olha o esqueleto preto nascendo. Olha o esqueleto preto nascendo. Esqueleto preto, esqueleto branco. Agora é só esperar eles morrerem, ó lá. Morreu o pau laranja. Olha lá o esqueleto, ó. A gente vai farmar bastante, galera. Nossa, tinha um esqueleto ali gigante, vocês viram? Beleza. Wither Ash. O que eu faço com isso? Não faço nada, né? Olha que beleza. Não dá pra fazer nada com isso. O que é isso, Wither Ash? E esse Wither Dust? Também não sei o que ele faz. Bom, aqui é o seguinte. O spike azul é como se fosse eu batendo no mob. E o spike amarelo é o que dropa XP. A gente precisa dos dois. Então, é meio que na sorte, contar meio que na sorte, pra ele morrer no azul e não no amarelo. Ó, vai morrer no azul, tá vendo? Caraca, mano. O cara conseguiu ir contra. O cara é doido, hein? O cara, esse aí é doido mesmo, hein? Ó, tem um ossinho. O ossinho aqui faz armas, ó que legal. Faz bastante arma, legal. Certo, eu tive a espada. Espada 5? Não, eu preciso de uma espada boa, mas essa daí não será essa. Ah, agora tem... Agora tá upgradeado, upgradeado, ó. Vai nascer bastante esqueleto preto e bastante esqueleto branco, cara. Vai nascer dos dois, porque tá upgradeado. E o do meio ali é só pra pegar um XP e uma esmeraldinha. O do meio ali, o de Vindicator, nem é tão importante. Importante mesmo é esqueleto branco e esqueleto preto. E a gente tem os dois agora. Bom, galera, vamos lá. A gente já conseguiu tudo que a gente precisava aqui, tá? A gente pegou aqui a Soul Sand, tá? A gente conseguiu Soul Sand fazendo com o Wither Dust, galera. Que é bem facinho de fazer. Essa receita aqui. A gente pega a Sand com o Wither Dust e consegue a nossa Soul Sand. A gente fez quatro. Além disso, a gente fez essa Wither Builder. Que é uma máquina que ela spawna o Wither. Você coloca a receita dentro dela e ela spawna o Wither pra nós. Mob Crusher. A Reinforced Obsidian, tá? Que a gente tava precisando fazer. Que era por causa disso que a gente pegou o Steel, certo? E de resto, eu acho que vocês já viram já. Bom, agora tudo que a gente tem que fazer... É entrar lá dentro e montar isso aqui, galera. Só que é o seguinte. Se o bicho escapar, a gente sai fora e deixa ele lá, tá ligado? Beleza? Então bora lá, galera. Vamos montar esse esquema aqui pra nossa farmzinha de Nether Star. Vou começar a montar aqui o enclausuramento do bicho. Ele vai ficar aqui dentro dessa Obsidian. Que é... Ela é destrutiva, essa Obsidian. Mas ela é bem dura, bem resistente, tá ligado? E ele só consegue destruir ela com a explosão. E olha o que acontece. Se ele explodir, muito. Tá ligado? Então vamos fechar aqui. Aqui eu acho que pode fechar. Se não puder, depois eu abro. Bom, a princípio é isso aqui, certo? Aí a gente só precisa fechar a frente e fechar as costas. Certo? Pronto. Já tá montado aqui. Se botar energia, a bicha dispara e lascou, tá ligado? E aí lascou tudo. Então vamos deixar a energia por último. Aqui a gente vai colocar o Crusher, galera. Ele vai matar através do bloco. O Crusher, a gente só bota esse upgrade nele aqui. Ele não explode, galera. Porque, como eu falei pra vocês, isso aqui só toma dano com a explosão. E pra quebrar esse bloco, precisa de tipo 5 Wither explodindo ao mesmo tempo pra quebrar. Ele vai ser gerado nessa área e vai morrer nessa área, beleza? Foi até bom que acabou os Obsidian pra eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Porque depois que fechar aqui, a gente não vai ver mais nada. Só vai ver o bicho. Pronto. Tá basicamente pronto, galera. Agora é só ligar aqui a energia. Que a gente vai ligar. Mas vai ligar naquelas. Certo? Vai deixar pronta aí. Vai puxar aqui o cabinho pra trás. E aqui a gente vai colocar nosso Flux. Mas não vai colocar agora. Porque senão o bichão nasce dali. O bichão sai dali. Vamos finalizar aqui o restante da caixa, galera. E torcer pra dar tudo certo, né, mano? Meu Deus. Aí, galera, acabou o nosso estoque de Obsidian. A gente vem aqui no End e pegar mais. Olha pra isso. Olha o estrago que eu já tô fazendo aqui, ó. Vixe, mano. Olha isso aqui, ó. A Tome que desacemba é roubada demais, né, galera? Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Que maravilha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pum. Nossa, o Vinicinho deve estar bravo na hora dessas, né, mano? Porque ele quebrou isso aqui na picareta, mano. Olha isso aí, Vinicinho. Aí, ó. Jogar com o mod é uma grande moleza, né, galera? Tome. Olha lá. Já desapareceu, mano? Tá doido. Não foi nem 10 segundos. Depois de pegar uma torre dessa aqui, acho que a gente vai precisar pegar nunca mais Obsidian na vida, velho. Aí, galera. Tô de volta aqui. Olha o tanto de Obsidian que a gente pegou. Pouquinho, né? Pouquinho, né? Olha pra isso aqui. Obsidian é pra caramba. Me enchei uma sacolinha. Tá bom. Agora sim a gente vai conseguir fazer a nossa jaula de Wither, boss. Sai daí, rapaz. Some daí. Você também, sabe daí. Nether Star. Vamos fechar aqui o nosso enclausuramento, galera. Ô, rapaz. Não tem o que fazer, não? Vai, vai, vai colher alguma coisa, mano. Vai fazer alguma coisa. Pronto. Agora a gente precisa só colocar aqui, ó. Aqui tem que fechar também, senão ele vaza. Não. Não faltou. Deu certinho. Ha, ha, ha. Que beleza. Tá aí. Esse aí é o bagulho. Eu vou matar todos esses caras aqui, senão o Wither vai ficar doidão. Vai querer matar eles, mano. Deixa a sala sem inimigo nenhum. Vai daí. Pelo amor de Deus. Não morre. Essa aqui é uma farm que é perigosa de deixar ela funcionando sem nada, tá ligado? Bem perigosa. Deixa eu ver. A máquina tá ligada ali, né? Só dar o sinal de redstone que ela vai começar a montar. Vai vir os itens daqui, que já tem 23 cabeças. E esse cara aqui vai matar. Sempre ativo. Certo. Então agora é só colocar o flux plug. Certo. Vou colocar ele aqui. E colocar na network do house. Beleza? Tá enchendo as máquinas. Bom, galera, se tudo der certo, mano, a gente vai começar a farmar Pérola do Fim, cara. Se qualquer coisa der errado, eu vazo, velho. Eu vazo daqui, mano. Eu vazo daqui. Espero o servidor logar. E desligo ali, né? Vamos ver. Tomou. 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 E tomou. Tomou, papuda. Agora fecha isso aqui. Vamos quantas Pérola do Fim farmou? Oito. Nossa, só nessa brincadeira, velho. Que maravilha. Vamos voltar lá e fazer todos os nossos... Nossas... Mas vamos voltar lá que tem mais cabeça de Wither. Três. Quatro. Nossa. Nossa. Vai, vai. Mata, mata logo. Hum, agora perigoso, hein? Agora perigou, hein? Foi os dois não vês? Caraca. Ai, meu Deus. Eu perdi a botão sem querer, velho. Uh. Eu perdi a botão sem querer, velho. Por causa do que o servidor tinha caído, velho. Pronto. Aí, galera. Em dois minutos, quinze Nether Star. Que maravilha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar. A gente vai fazer uma espada que consiga derrubar a cabeça do esqueleto preto de uma forma mais fácil. Pra gente ter muita cabeça de esqueleto, ligado? Além disso, a gente também farmar o troféu dele. Ao mesmo tempo, beleza? Então é isso aí, galera. Nossa farmzinha de Nether Star tá pronta. É só farmar a cabeça de esqueleto preto e conseguir ser o rei do servidor, o rei da Nether Star. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, galera. Vamos bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano. Mostra o canal pra um amigo seu. Fala pra ele comentar aí. Falar que venho por você. E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Tchau. Tchau.